Neste sábado, às sete da noite, tem mais um episódio do CondeCast, o podcast da TV Guarapari. Desta vez, Ricardo Conde conversa com o empresário Carlos Severguini, o Carlinhos da Grande Rio. Confira um trecho. Tem quantos funcionários lá no grupo de vocês? Se você botar Dom Diego, todas as empresas têm em torno de 200 e poucos funcionários. É bastante gente que gira em torno desse business, de um negócio que começou pequeno, né? Agora, vocês vieram do Rio, esse nome Grande Rio tem alguma coisa a ver com essa origem de vocês terem vindo de lá pra cá? Como é que surgiu esse nome? Quando nós estávamos no Rio, a mercearia chamava-se Mercearia Capixaba e Mercadinho Rio Vitória. Sim. Pra homenagear aqui. Aí de lá pra cá. Aí de lá pra cá botou Grande Rio. O CondeCast tem a parceria da Médicênior, plano de saúde especializado para terceira idade.